Maria Botelho Muniz, uma das mais queridas apresentadoras da TVI, marcou presença num evento de grande prestígio, a semifinal dos International Emmy Awards, que decorreu no Museu da Carriz, em Lisboa. Numa noite que reuniu grandes personalidades, Maria surgiu deslumbrante num vestido encarnado, assinado por Carolina Herrera, que captou todas as atenções. Contudo, além da sua elegância, o que realmente se destacou foi a sua abertura sobre o desejo de ampliar a família, um tema que trouxe à conversa, entre os muitos flashes. Maria, que já é mãe de Vicente, fruto da sua relação com Pedro Bianchi Prata, partilhou que apesar do seu foco na carreira e na maternidade, o desejo de voltar a ser mãe está muito presente. Com 40 anos e Pedro já com 50, o casal sente que o tempo é um fator importante, mas não tem impressas ou datas definidas para dar este passo. A apresentadora referiu que, apesar de não estarem a seguir um calendário específico, o desejo de ter mais um filho é uma prioridade, e a ideia de que os irmãos tenham pouca diferença de idades é algo que consideram com carinho. No entanto, equilibrar a maternidade com a vida profissional e a relação amorosa é um desafio. Maria Botelho Muniz tem sido um exemplo de como é possível gerir uma agenda preenchida e, ao mesmo tempo, estar presente na vida familiar. Com determinação e um olhar positivo, Maria continua a inspirar pela forma como enfrenta os desafios da vida moderna, sempre com um sorriso e uma visão clara do que é importante, a família e o amor. Vemo-nos no próximo vídeo.